Música Foram entregues na manhã desta quarta-feira na sede da Secretaria da Agricultura Pecuária e Irrigação cinco veículos que serão utilizados para fiscalizações e inspeções no setor da uva e do vinho nas regiões da Serra e Campanha. O investimento total foi de 650 mil reais através do fundo VITES. Nós estamos hoje fazendo com que o estado do Rio Grande do Sul esteja estimulando o setor da vitivinicultura ensejando para servidores da Secretaria veículos para transporte com vistas a aumentarem o processo fiscalizatório e também estimulante da produção de uva e de vinho. O fundo de desenvolvimento da vitivinicultura, o fundo VITES, tem como finalidade custear e financiar as ações, projetos e programas para o desenvolvimento do setor no estado. Esse fundo funciona através da arrecadação, da industrialização da uva e do vinho no estado do Rio Grande do Sul, sendo que metade dessa arrecadação é destinada ao IbraVim, que é o Instituto Brasileiro do Vinho, e a outra fica com a Secretaria da Agricultura através do fundo VITES, que é o fundo de desenvolvimento da vitivinicultura no estado. Esse fundo foi criado em 97 e ele tem essa função de desenvolver a vitivinicultura no estado através da fiscalização, que é a parte que a secretaria faz, e através da promoção, que é a parte que o IbraVim faz com essa divisão dos valores. Legenda Adriana Zanotto